Entrei uma, saio com certeza outra pessoa e, na minha perspectiva, muito melhor. Não é por acaso que o BPC elegeu a CISOC para a administração desse curso e, como sabem, a CISOC é um parceiro tradicional do BPC. O BPC conhece os talentos dos formadores desta empresa. Tivemos uma sequência de formadores do topo, com grande capacidade de transmissão daquilo que é o conhecimento. Os formadores foram espetaculares, do princípio ao fim. É sempre bom estar diante de pessoas conhecedoras da matéria. Vem aí o roino, que é uma das coisas que nós aprendemos, porque conseguimos descontraidamente aprender, porque tinha essa parte da humana. Ou seja, conseguiram preencher todos os nossos dias não só com atividades pedagógicas, mas com atividades de interação, atividades culturais e, com certeza, faz toda a diferença. Eu acho que, como foi uma turma, não foi uma turma fechada, foi uma turma aberta, permitiu também ter uma visão de diferentes empresas, da turma como eles estão organizados. Acho que isso é uma das grandes riquezas que traz essa turma. Poderíamos evitar grandes esforços no sentido de nós conseguirmos admitir a transferência do conhecimento observido, no exercício da nossa função, lógico, que não será um processo fácil. Porque ainda temos aquele tipo de pessoas, de cultura, de pessoas que fazem resistência às mudanças, mas pronto, isso é um processo. Claro que não estamos em condições de implementar de uma só vez. Vamos fazer uma implementação gradual, nós aprendemos muitos conhecimentos, vamos ver aquilo que é possível aplicar, tendo em conta a nossa realidade. É uma coisa fantástica, vocês estão em um nível já muito avançado, que vai ser uma experiência muito agradável, que nós também conseguirmos dividir isso lá com a nossa realidade. Sego que é caso e felicidade, aqui é formação e felicidade. Por isso, a todos os interessados em saber mais de RH, venham a Sego que é top 10. Obrigada. 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 Obrigado.